Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês passo a passo de como você está fazendo um tucano com um pneu de moto, de uma maneira simples, rápida e prática. Mas antes de tudo pessoal, para você que está chegando agora e que não é inscrito no nosso canal, eu já convido para ir se inscrevendo aqui embaixo, deixar aquele baita like que é muito importante para o desenvolvimento e crescimento dos perfis, tá bom? E também eu vou fazer um convite super especial para você que tem um conteúdo mais completo de como fazer artesanato em pneu e não sabe quais são as ferramentas que você vai utilizar e como você iniciar nessa jornada de artesanatos. Vou deixar fixado nos comentários o link do meu curso de artes com pneu. Lá no meu curso eu falo das ferramentas, materiais, tudo que você vai utilizar para transformar pneus velhos em obra de arte. Pessoal, o tucano que nós vamos fazer vai ser mais ou menos o estilo dessa ararinha que nós fizemos aqui, tá? Uma ararinha bem personalizada, dá para vocês verem. Esse estilo dessa ararinha que nós fizemos aqui é praticamente o mesmo estilo que nós fizemos o Framingo, tá bom? É bem simples para fazer ela, não tem muito segredo, olha para vocês verem que legal. É bem simples para estar fazendo essa ararinha aqui, tá bom? Essa aqui só falta colocar os pezinhos, né? Eu fiz isso aqui só para vocês verem, mas pode estar colocando o pezinho antes ou depois. E aqui você pode estar pendurando também se você preferir. E se você preferir também você pode estar fazendo esse estilo de pé aqui, olha que legal. Esse estilo de pé aqui é o mesmo estilo que eu ensinei a fazer lá no nosso Framingo lá também, olha aí para vocês verem. Tá, pessoal, sem muita enrolação, vamos dar início aqui no nosso vídeo. Então vai pegar um pneu de titã, qualquer pneu vai dar certo para vocês fazerem se tucando. Vocês vão fazer o quê? Primeiro vocês vão arrancar o talão, tá? Vocês vão arrancar o talão do pneu aqui assim, essa borda que o pneu tem aqui. Ele tem arame só aqui e o pneu de moto, não vai arrancar fora, tá? Eu costumo fazer utilizando o talão, né? Eu costumo fazer deixando o talão e cortando com a lixadeira certinho e deixando o talão. Mas para você que está começando, né? Às vezes só tem uma faca e uma furadeira, você já faz esse bichinho que eu vou ensinar vocês a fazer aqui. É uma maneira bem simples para fazer. Então você vai só utilizar a faca, né? E uma parafusadeira e a lima, tá bom? Para você fazer esse tucando aqui, é bem simples. Então vamos dar início aqui sem muito delonga. Primeiro aqui, pessoal, nós vamos tirar o talão do pneu. Eu já tirei de um lado para facilitar para nós andarmos um pouco mais rápido, tá? Já tirei de um lado. Agora eu vou tirar do outro aqui, ó. Ó, com a faca bem afiada, pessoal. Corta bem, bem rápido para estar tirando, tá? Ó. É ligeirão para tirar ele aqui. Pessoal, não deixe de deixar seu comentário logo abaixo também, tá? Que é muito importante para nós aí. Deixa o seu comentário que você está achando no nosso conteúdo aí. Se você está gostando, se você está aprendendo alguma coisa ou não. Que é muito importante para nós, tá bom? Olha aí, pessoal. Você corta o talão dessa forma que eu estou cortando. Deixa eu só ajeitar aqui. Agora para vocês verem. Vai tirar fora o talão, tá? Pronto, ó. Tiramos tudo fora o talão, né? Essa aqui é a parte que eu tenho o arame. Só isso aqui que tem o arame, tá, pessoal? Aí nós vamos pegar um pedaço, né? Vamos escolher um pedaço aqui. Que nós vamos utilizar mais ou menos. Para dar início. Vocês vão cortar um pedaço dela. Nessa parte que nós tiramos aqui, ó. Vocês vão pisar firme aqui assim. Vão medir mais ou menos o tamanho que vocês querem. Um palmo e pouco, mais ou menos. Ó, vai cortar. Deixa eu virar aqui. Para facilitar. Ela vai cortar aqui assim, ó. Dividir um pedaço, tá, pessoal? Ó. Vamos tirar um pedaço dessa forma. Tá vendo aqui? Aí depois que vocês tirarem desse pedaço. Vocês vão pegar o pneu. Vai virar ele assim, tá? Vai pegar esse pedaço e vai colocar aqui. Só para você fazer uma medição. Vai enfiar dentro dele. Dentro aqui assim, ó. Dessa forma. Olha que legal. Você enfia aqui dentro. Dessa forma aqui assim. Para fazer uma medição, tá? Para nós cortar a parte do rabo. Então vamos cortar mais ou menos aqui assim, ó. Né? Para nós fazer a outra parte. Ó. Pronto. Aí esse pedaço aqui dá para nós fazer o outro depois. Ela vai pegar o giz. Aqui, certinho. E vamos riscar. Mais ou menos de onde que vai ficar. A parte do corpo dele, certinho, né? Vamos riscar aqui. Para nós fazer a parte do rabo. Ó. Riscando aqui. Aí essa parte aqui, pessoal. Essa parte para cá. Essa parte fica a parte do corpo. Essa parte para cá. Ela vai cortar aqui assim. Que ela vai fazer essas penas aqui, ó. Vocês vão seguir dentro do rastro do pneu. Que tem aqui. Na sola. E na lateral. Vocês vão seguir essa curvinha que o pneu tem aqui, ó. Tá vendo? Vamos cortar aqui agora. É rapidão para cortar isso aqui, pessoal. Simples. Tem outro modelinho. Vocês fazem o rabo também. Não é esse modelinho só aqui não. Tem vários modelinho diferenciado também. Tá bom? Só se você usar a criatividade aí. Vocês podem fazer outros modelinhos diferentes também. Se preferir. Olha aqui. Ó. Corta dentro do rastro. Dessa forma que eu estou cortando. Ó. Para ele ficar assim, tá pessoal? E essa parte de cima aqui você pode cortar um pouquinho mais para dentro ali, tá? Você pode aprofundar um pouquinho mais o corte. Dos dois lados. Se quiser fazer o rabo mais comprido também, você pode estar fazendo o rabo um pouco mais comprido. Aí. Dessa forma. Tá vendo aqui? Ó. Dessa forma aqui. Agora essa parte aqui. Que vai encaixar aqui dentro aqui, ó. Ó. Eu vou fazer uma cava nela, tá? Ela vai encaixar aqui assim. Dessa forma. Eu vou fazer uma cava nela bem aqui, ó. Deixa eu pegar o meu giz aqui. Vocês vão fazer uma cava bem aqui, tá pessoal? Acompanhando o rastro aqui assim, ó. E aqui assim. Uma cavinha, tá? Eu costumo fazer essa cavinha aqui porque fica um detalhezinho melhor, tá? Fica mais encaixadinho ali. Fica mais arrumadinho. Eu gosto de fazer esse acabamentinho aqui. E aí encaixa melhor. Ali dentro ali, ó. Ó. Você faz essa cavinha aqui assim, ó. E corta. Eu vou mostrar pra vocês aí. Aqui é pra fazer tipo um acabamentinho, pessoal. Pra a borda encostar lá embaixo, entendeu? Aí ela encosta lá embaixo. Com a faca, pessoal. Com a faca. Numa furadeira você faz esses bichinhos aqui, tá bom? Vocês podem tá fazendo aí papagaim, louro. Né? Que nem eu fiz isso aqui. Pode fazer vários bichinhos legais aí. Ó. Vocês vão fazer uma cava dessa forma, tá vendo aí? Agora nós faz o quê? Nós pegamos ela aqui assim, ó. Ó. Essa cava nós colocamos por dentro ali. Do nosso... Bicho aqui assim. Ó. Ó. Coloca dessa forma pra dentro aqui assim, ó. Caixando, tá vendo? Caixou certinho. Aí nós pegamos o parafusinho. Pequeno. Puxa bem aqui pra baixo aqui assim, ó. E bate o parafuso de um lado, tá? Aí vocês viram o parafuso aqui. Do outro lado aqui. Ó. A borda do outro lado, o parafuso do outro lado. Dessa forma também. Se vocês quiserem bater um parafuso aqui dentro, que vocês batem também, tá? Se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, pode deixar assim mesmo. O parafuso aqui na frente também, dessa forma, pessoal. Dois parafusinhos. Na frente, ó. Pronto, ó. Vocês vão fazer dessa forma aqui, tá vendo? Dessa forma que vocês vão fazer. Olha que legal. Depois que vocês estão fazendo dessa forma aqui, vocês pegam a faca. Faz um acabamento aqui, ó. Ó. Vocês cortam essa... Essa ponta desse outro aqui fora, ó. Ó. Dessa forma. Faz um acabamentinho aqui assim. Hum. É bem simples vocês fazerem esse acabamentinho aqui, pessoal. Tá vendo, né? Faz um acabamentinho. Faz um acabamentinho aqui assim, ó. Tá? Vocês vêm na frente aqui também. Ó. Faz um acabamentinho na frente, ó. Cortar aqui certo. Tirar esse parafuso, arrumar ele aqui. Ficou muito aqui na ponte. Aí. Agora sim. Vamos ver a certo. Faz esse acabamentinho aqui também, ó. 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 Dessa forma aí. Olha pra vocês verem. Tá vendo como ficou, pessoal? Dessa forma que vocês vão fazer, ó. Aí pra fazer as asas da lateral, vocês cortam o pneu no meio aqui assim, ó. Tá? Vocês tiram o arame que eu tirei aqui. Cortam o pneu no meio, né? E faz isso assim, ó. Dessa forma que eu fiz, ó. As asasinha. Aí vocês... Vê a lateral dele aqui assim, ó. Ó. E parafuso aqui assim, ó. Ó. Deixa eu ajeitar aqui certinho. Tá vendo aqui? Esse parafuso aqui assim. Vamos parafuso ao outro lado aí primeiro e depois nós colocamos as duas no rumo certinho. E parafuso do lado, ó. Dessa forma. Ó. Daí vai ficar duas asinhas aqui assim, ó. Olha pra vocês verem que legal. Tá vendo? Ó. Se vocês querem abaixar mais ela aqui, vocês abaixam. Vai ficar dessa forma, pessoal. Dessa forma aí. Tá vendo que legal? Ó. Agora vocês devem estar pensando como que nós vamos fazer a parte da cabeça dele aqui, né? Como nós vamos fazer a parte da cabeça. Já vou mostrar pra vocês agora. Agora vamos para a parte da cabeça certinho. Pessoal, para fazer a parte da cabeça, ela vai pegar um pedaço desse mesmo pneu aqui. Vocês podem estar utilizando um de bis dianteiro se vocês preferirem. Mas eu vou usar esse mesmo aqui pra facilitar. Ó. Ela vai cortar um pedaço. Dessa forma. Ó. Tá vendo aqui? Cortando um pedaço. Olha que legal. Agora ela vai fazer o que aqui? Ela vai fazer uma cava. Né? Pra nós colocar o bico. Bem no meio aqui, ó. Dessa forma. Fazer uma cava aqui assim. Ó. Fazer uma cava aqui assim que vai ser o bico, tá? Eu já tenho um bico pronto aqui também, pessoal. Já fiz o bico pronto. Um bico meio improvisado, meio rápido, tá? Mas esse bico você pode estar fazendo com borda de pneu trator. Com borda de pneu comum. Aqueles pneuzão de carreta comum também. Vocês podem estar utilizando pra fazer o bico, tá? Eu já tenho o bico pronto aqui. Que já fiz pra adiantar. Aí vou colocar o bico aqui. Deixa eu prender ele aqui assim certinho. E vou parafusar logo. E tá escurecendo aqui, pessoal. Então tem que agilizar no vídeo aqui. Tem que dar tempo. Tem que... Sobrou um pequeno tempinho aqui. Aí eu aproveitei pra mim gravar o vídeo. Né? Eu aproveitei pra nós gravar aqui hoje. Ó, pessoal. Deixa eu parar o bico aqui assim. Ó. Dessa forma. Olha pra vocês verem como que já ficou o bico. Tá vendo? Olha aí pra vocês verem. Agora nós pegamos outro parafuso. Maior. Grande, tá? Parafusão grande. E parafuso assim. Então... Pro outro lado ali agora. Ó. Dessa forma. Ó. Aí vamos bater mais uns parafusos aqui. Né? Pra prender um pouquinho mais o nosso bico. Aí nós vamos utilizar agora os parafusos um pouco menor. Depois nós vamos fazer um pequeno acabamento nele. Vamos pegar uns parafusos um pouco menor aqui agora. Vamos bater aqui assim. E por nada vamos fazer um acabamentinho pequeno nele. Lembrando que esse parafusão grande que eu coloquei. Só foi pra mim... Bater esses pequenininhos aqui. Esse grandão ali eu vou retirar ele daqui a pouquinho de volta. Não tem necessidade de ficar um parafusão grande ali. Tá, pessoal? Ó. Quanto mais firme ele ficar melhor, tá? E daí não... Não solta aí aqui, ó. Ele dá uma drobada nele pra dentro aqui assim. Dessa forma. E bate o parafusinho aqui. Que daí ele tem que entrar ali depois, ó. Bate o parafusinho aqui assim. Travar ele, ó. Pra bater uns dois. Pra ajeitar o pescoço dele aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Tem que ficar dessa forma aí pra vocês verem que legal. Ó. Tá vendo? Agora nós pegamos a faca. E faz um pequeno acabamento nele aqui assim, ó. Tá arredondadinho aqui na parte de trás aqui, ó. Tá? Ó. Vem? Faz mais um acabamentinho com a ponta da faca aqui assim. Da faca. Ó. 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 Dessa forma, pessoal. Faz um acabamentinho bem legal. Vamos cortar essa parte aqui do bico aqui. Que ficou pra fora aqui e sobrou. Você vai fazer o acabamentinho, pessoal. Pronto, pessoal. Ó. Pra vocês verem como ficou o bico dele. Agora nós fazemos o quê? Vai vir aqui dentro aqui, ó. Desse buraco aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai vir aqui dentro. Dessa forma. Ó. Tá vendo? Olha o jeito que vai ficar. Tá vendo aqui? Depois você colocou a cabeça dele aqui, pessoal. Que vocês colocam o bico. Né? Aí ele começa a pegar a forma. Deixa eu enfiar mais um pouco pra dentro. É por causa do... Deixa eu arrancar a asa dele fora, pessoal. Por causa da asa dele. Aí cabe estrovando, né? Por causa do parafuso da asa. Passa pra dentro. Aí estrova nós enfiamos ele pra dentro. Então vamos tirar fora. Depois nós ajeitamos. Olha. Pronto. Aí agora entrou. E assim. Aí tá vendo, pessoal? Olha só que legal. Olha pra vocês verem que legal. Agora nós bastem os parafusos aqui. Que coloca a asa de volta. Aqui nós colocamos a asa de volta. A asa já vai parafusar ele junto. A gente vai pegar um parafuso maior. Né? Já pra prender... O pescoço junto. Aí vira do outro lado. Pegando o parafusão maior aqui também. Daí, ó. A parafusão grande já pega a asa, né, pessoal? E a parte do pescoço que nós acabou de colocar. Daí nós pegamos os parafusos menor. E bate bem aqui embaixo, ó. Deixa eu virar o outro lado. Depois, na hora de pintar, se vocês quiserem retirar a asa dele fora para pintar, fica legal também. Daí você pinta com mais facilidade, vai decorar um pouquinho melhor. Olha pra vocês verem, pessoal, como ficou. Olha lá o nosso tucano. Olha aí. Se você quiser colocar o pé nele dessa forma aqui que eu coloquei, dessa ararinha aqui, ó. Que nem a ararinha. Vocês podem estar colocando também. Ou se você quiser só pendurar ele, né. Olha pra vocês verem que bacana. Tá? O olho aqui, ó. A parte do olho você pode fazer como? Você pode cortar os pedacinhos de borracha redondo. Ou você pode pegar aquelas borrachinhas de prego de ternite e colocar. Tá? E parafusar. Geralmente eu uso aquelas borrachinhas de prego de ternite. Ou aquela própria errauelinha de ternite também. Ou pode estar comprando olho artesanal. Tá? Olho artesanal. E colocar lá pra vocês verem que legal ficou nosso tucano, pessoal. Bem top, né? Tá vendo que legal? Muito top. E rápido, pessoal, pra fazer. Vocês viram que não foi muito demorado? Pessoal, pra fazer o pé dele, você pode estar utilizando aquele próprio arame que nós tira do talão. Ou você pode estar pegando pedaço de pneu de trator, tá? Cortando comprido assim. E pra fazer o pezinho aqui, parafusando aqui embaixo assim, ó. Você corta um pouquinho, afunda pra dentro. E depois parafusa pra você estar fazendo o pé, tá? Eu não vou fazer o pé agora, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Olha pra vocês verem. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que gostou do vídeo, que chegou até aqui, já se inscreva no canal. Deixa aquele baita like. É muito importante o desenvolvimento para assumir o nosso perfil. Compartilha esse vídeo com os amigos também. Vou deixar o link do meu curso fixado nos comentários. Lembrando que a minha promoção de 30% de desconto vai durar aí só até dia 30. Então você que não adquiriu o curso ainda, corra lá adquirir os cursos. Pra você estar conseguindo comprar em baixo custo aí, tá bom? E lá dentro do curso, pessoal, tem a minha equipe que vai estar lá pronto pra te auxiliar nas dúvidas que você tiver. Ou qualquer um, você pode estar entrando em contato comigo. Eu vou estar encaminhando o meu WhatsApp pra vocês aí, pra gente estar conversando, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos, meu. Muito obrigado por ter me acompanhado aqui. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.